Ah, princípio e fim Muito bem, amados, você que está aí nos assistindo, você do Instagram, você que está no YouTube Vou ligar aqui agora o aplicativo, né? Quando eu ligo esse aplicativo aqui, eu ligo três aplicativos ao mesmo tempo Dois do Enchecho e um do BR Logique, pronto, já está ligado Quando eu ligo aqui, irmãos, já muitas pessoas estão conectadas porque já tinha pessoas ouvindo Especialmente pessoas que não podem assistir a imagem Então elas ficam assistindo através do aplicativo É tanto que quando o aplicativo está em manutenção, por um motivo ou por outro não está funcionando A gente vê as pessoas ligam e dizem, ah, pastor, botou o aplicativo para funcionar Porque nós acompanhamos pelo aplicativo, né? Então nós estamos transmitindo pelo Facebook Estamos transmitindo pelos três aplicativos da Rádio TV Pão da Vida E transmitindo pelo canal do pastor Chico Chagas Estamos transmitindo agora, ao vivo, estou ao vivo aqui agora É a Clínica da Alma Para você que está no Instagram, você não viu o título aí É só conselhos de pessoas que buscam através da Clínica da Alma É um aconselhamento espiritual Aconselhamento direcionado pela Palavra de Deus para as suas vidas, né? Eu estou compartilhando aqui agora no Twitter Eu peço a você que compartilhe também Compartilhe com as pessoas que você conhece, né? Às vezes, irmãos, a gente pensa assim, não vou incomodar Mas você compartilhando em grupos não é incômodo, não, né? Porque as pessoas gostam de ouvir a Palavra de Deus Quem ama a Palavra de Deus ama a Palavra de Deus qualquer hora É, e eu, por muito tempo da minha vida, eu fiquei pensando assim Poxa, não vou incomodar Só que crente tem que incomodar mesmo Não tem jeito, você vai falar da Palavra de Deus Você sabe que a Palavra de Deus é confronto mesmo? É confronto, irmãos Por quê, pastor? Porque a Palavra de Deus expõe nossos pecados Expõe nossos pecados Então, quem escuta a Palavra de Deus, querendo ou não Vai ver coisas da sua vida Deus vai mostrar exatamente que aquela pessoa tem algo que precisa ser corrigido, não é verdade? É a Palavra de Deus Não tem como você falar de Deus sem expor a vida do pecador Não tem como Por quê, pastor? Porque é a Palavra Então, quando você compartilha De certa maneira, você está Exatamente levando as pessoas a meditar, a pensar As pessoas a refletir sobre suas vidas É confronto Não tem como você pregar a Palavra de Deus sem confrontar o pecador Até você mesmo Até nós mesmos somos confrontados pela Palavra Ou não é? É E eu vou trazer alguns conselhos aqui Eu estava há pouco tempo aqui falando com minha esposa Ela estava numa... Ela chegou tem mais ou menos uma hora, uma hora e meia Ela estava numa reunião da igreja Eu estava falando com ela exatamente sobre Falando sobre a guerra de Israel, não é? Eu comecei a ver algumas cenas da guerra E confesso aos irmãos que... Que chorei, fiquei muito triste Fiquei muito triste vendo aquelas cenas Eu fiquei muito chocado Eu sei que você também ficou A gente tem sofrido com isso Algumas pessoas foram executadas Eu vi a reportagem dizendo que 40 crianças 40 crianças foram decaptadas Imagina aí a desumanidade, né? Ainda tem gente que apoia o grupo Hamas É triste a gente ver isso, né? Mas O que nos consola é saber que Deus é com o povo dele, de Israel Deus é com o seu povo E o seu povo não será Não será derrotado Eu quero trazer conselhos Para a gente aconselhar Quero só aqui compartilhar com os grupos São poucos E eu Não sei se você Assim como eu Anda triste com essas notícias, né? Da guerra Fiquei muito... Chorei muito Orei a Deus E li misericórdia a Ele Falei com Deus Dizendo Deus, o teu povo sofre tanto, meu Pai A gente serve ao Senhor com tanto amor Desejando o bem a todo mundo Querendo Querendo a paz Das pessoas Querendo que as pessoas sejam felizes E O teu povo sofre tanto, Deus Por que tudo isso? Por que que Por que que a gente Paga um preço tão alto Para poder caminhar com o Senhor? É verdade E o que você Aprende é que Quando Jesus Cristo disse Quem quiser vir após mim Tome a sua cruz Caminhe, né? Tome a sua cruz e caminhe Deus não prometeu vida boa a ninguém, não Deus disse que a gente ia viver isso aí mesmo No mundo tereis aflições Então, na vida do crente Às vezes a pessoa acha que Porque eu sou crente Não vai acontecer isso Não vai acontecer aquilo Vai, meu irmão Vai acontecer Vai acontecer A única vantagem é você saber Que você não está só Só isso Você vai saber que não está só Você está com Deus Deus está com você Mas as lutas virão As lutas não vão deixar de De acontecer, não Não porque é filho de crente Não acontece isso Acontece, meu irmão Acontece Acontece Tem as lutas Tem o sofrimento Tem as dores Tem tudo Tem as perdas Tem tudo A única diferença É porque o crente tem Deus Tem Deus dizendo Eu sou contigo Não te assustes Eu sou teu Deus Essa é a vantagem É como se você estivesse Num deserto da vida Sem ninguém E de repente Você está no deserto da vida Mas tem alguém com você Tem gente com você Tem Deus com você Né? Então E não é Apenas alguém É Deus É o Deus todo poderoso É o Deus que tudo pode É o Deus que tem todo o poder Para resolver qualquer situação Essa é a vantagem De ser crente Eu só de pensar Em caminhar sem Deus Eu fico assustado Entro em pânico Não dá para Para caminhar Sem a presença do Senhor Não tem como você caminhar Sem Deus Caminhar sem Deus Deus me livre Nunca Eu não suportaria Né? Eu não teria A mínima condição De hoje Caminhar sem Deus Eu acho que você também Não sei se você Que está aqui comigo Pensa assim Mas eu penso assim Deus Se não fosse o Senhor Se não fosse o Senhor Na minha vida Eu não sei o que seria de mim não Eu não conseguiria sobreviver não Eu não suportaria A questão é que a gente Não suportaria Os sofrimentos As dores da vida É isso aí A gente não ia conseguir vencer Essas coisas Hoje nós temos aqui Alguns conselhos De mulheres Mulheres que estão enfrentando Uma guerra dentro delas Muito grande Sabe aquela guerra Que você Você às vezes não entende Não tem as guerras Que a gente não consegue entender As batalhas que você trava E você não consegue compreender Tem Tem as guerras que você não entende Nós temos alguns conselhos assim E nós vamos aconselhar na Bíblia Tem uma irmã aqui Que está pedindo um conselho Que ela está com nojo do marido dela Depois que ele a traiu Ela tem enfrentado muitas dificuldades De se relacionar com ele E está sofrendo demais E ele sofrendo também Então Você resolve O conselho que ela pede A gente sabe que Tem muitas pessoas que Que passam situações semelhantes Talvez aqui mesmo Na live Tenha irmãs que E é até bom A gente fazer essa clínica Essa hora Tarde à noite Porque talvez Tem mulher aqui Que esteja sofrendo problemas Como alguns Que vão ser abordados aqui E mulheres que Estão sofrendo demais A gente sabe que isso Faz parte do Faz parte do cotidiano das pessoas Tem muita gente que Muita gente Que passa esse problema Depois que é traído Não consegue mais ter A mesma paz O mesmo relacionamento Porque Fica imaginando mil coisas E também não é para menos Você não pode Atirar pedra nessas mulheres Nem dizer que elas Não façam isso Porque É uma dor muito profunda Só quem foi traído Já sabe disso Só quem passou Pela infidelidade conjugal Sabe O quanto é difícil A infidelidade É verdade Não é fácil não Não é fácil você ter Você ter uma pessoa Do seu lado Que você ama Que você construiu sonhos Que você trabalhou junto Que você Mesmo em casa Economizou Trabalhou Lutou E agora vê ela Gastando dinheiro Com outra pessoa Vê ela Tem homens que Quando Vivem essa Essa dupla Relação Esse triângulo amoroso Quero voltar a ser rapaz De novo Iludidos pela Que o pecado É uma ilusão mesmo E começa a viver Nessa situação Né Mas nós temos Aconselhamento bíblico Eu só aconselho Na palavra Eu não gosto De falar do meu coração Porque quando falo humano A gente começa A falhar É ou não é A gente falha Humano é falho Eu sou falho Você é falho A palavra de Deus Diz que todos nós Somos falhos Por melhor que você seja Por mais crente Que você seja Se você aconselhar Do seu coração Vai surtir algum efeito Vai Mas não é o mesmo efeito Que você aconselhar Uma pessoa Baseada na palavra de Deus Citando a Bíblia Sagrada Pegando a palavra de Deus Como Estou só terminando aqui Irmão De compartilhar aqui Porque as pessoas Pastor Quando o senhor For fazer a clínica Me avisa Nós estamos ao vivo agora Vários irmãos Estão chegando aqui Na live Estamos ao vivo Você que está chegando Talvez esteja Sentindo a minha voz Um pouco embargada Porque eu andei chorando aqui Na presença de Deus Por causa da guerra de Israel Fiquei muito abalado Com os vídeos que eu vi Eu devia nem ter visto Porque eu sou muito sensível Fiquei muito abalado Com esses vídeos Eu fiquei Chorando e dizendo Para Deus Não leva mal Deus Mas Eu não consigo entender O coração humano A perversidade De pessoas Que Vi Senhoras de idade Sendo violentadas Meu Deus do céu Mulheres que são Às vezes Até bisavó Não se faz com ninguém Nenhuma idade Ainda mais com pessoas Tão Idade tão avançada Pessoas que Não Minha negra está fazendo aqui Um cafezinho Traga amor Pode trazer Já estou no ar Pode trazer amor Fez aqui um cafezinho Com torrada Para mim Para tu não Haja amor Estou só Dizendo As irmãs Fez duas torradinhas Para mim aqui É É sim E a melancia E ela está com Uma bacia de melancia Eita moça As irmãs Vão gostar Da melancia Obrigado Viu amor Fez aqui Uma torradinha Para mim Trouxe aqui Um cafezinho Com leite Que eu vou fazer Essa clínica Com vocês Vocês são Assim como eu São Vocês são Como eu Assim que Quando uma coisa Lhe aborrece Você chega A perder o sono Você chega A ficar abalado Eu as vezes Não gosto não Mas a gente Não manda na gente A gente é desse jeito Deus nos fez assim Né A gente fica abalado Fica triste Fica abatido Né Quem é que não fica É Eu tenho alguns Conselhos Do Do Alguns Conselhos Do e-mail Se alguém tiver Um conselho Urgente Aí Só peça Que peça Se for urgente Tá no Você pode mandar Para o e-mail Pastor Chico Chagas Chico com CH E Chagas com CH Tudo emendado Tudo minúsculo Pastor Chico Chagas Arroba gmail Que nós vamos atender Você sabia Que a maioria Das pessoas Que acompanham Pastor Chico Conheceram o pastor Na clínica da alma Porque Eu durmo muito tarde E as vezes Acordo 3 da manhã Para orar E não consigo dormir mais Então A minha média De dormir por dia É 4 horas Quando eu durmo 6 horas É uma Maravilha Mas eu durmo Geralmente 4 horas 5 horas 3 horas Helena Jarrus Tá aqui Um abraço No Fábio Beijo no coração De todos Adriana Santos Aniversariante de ontem Festejou com as irmãs Amanda Soares Solange Lima Marido Socorro Maciel José Ribama Messias Está conosco Muito obrigado a todos Eu vou trazer um conselho Em áudio Para começar Viu Vou começar com esse Conselho em áudio Vamos ouvir O Pai do Senhor O Pastor Chico Chagas Rapaz querida Eu queria pedir Um conselho para o Senhor Amém É porque meu marido Trabalha aqui com um cara E esse cara Já tem a família dele Né A mulher largou Porque ele arrumou Uma mancha Passou uns tempos Com essa mancha E agora tem só um caso Com ela Não estou mais morando Mas tem um caso Com ela Aí como meu marido Peve muito Fica-se com receio De contar Com meu marido Aconteceu Porque eles trabalham Juntos Né E dois E agora Um dia desse Esse cara Foi a proposta Comigo Eu tinha o coragem De trair meu marido Ter um caso com ele Aí claro que não Eu digo Não sou evangélico Sou casada Tenho meus filhos Jamais faria isso Ele perguntou Se não fosse evangélico Eu tinha o coragem De fazer Trair meu marido Ele jamais Tu não tem um caso Lá com a tua mulher Que é amante Agora na tua mulher Aí O que você quer comigo Aí meu marido Arrumou um serviço Para ele Trabalhou junto Vamos pescar junto E ele com essa proposta Aí depois ele fez Várias propostas Para mim Que não Viu como nós Aí está mesmo Aí ele falou Para mim Por telefone Falando né Mandando ódio Por telefone Que de cara Não teve o coragem Chegar Aí Para mim assim Falei de conta Que não convenceu nada Né Ele falou nada Para mim Mas fica difícil Pastor Porque Ele é que Casa direto Todo dia Eu vejo ele Trabalhou junto Meu marido E está por aqui Começando Como se aconteceu nada Aí eu falei Para meu marido Você sair dele Né Eu sair dele Aí meu marido Pantou que você Estava com raiva Ele disse Não estou com raiva Não Porque Eu quero que você Saia dele mesmo E ele fala Muito que meu marido Se por trás também Né Da onde é amigo Mas amigo não é não E agora não tem Eu fiquei diferente Com ele Porque O cara que foi proposta Comigo De respeito ao meu marido Né Sou mulher casada Sou evangélica E ele chega Essa proposta Para mim Pastor Estamos ao vivo Larissa Sousa Eu conto pro meu marido Estamos ao vivo Isso que ele falou Eu penso em arrumar Contar pro marido Né E meu marido Quero arrumar Confusão Né Quando é bom não Mas quando o bebê Com certeza Vai crer Uma Uma conversa Mais séria Com ele Muito bem Muito bem Minha amada A pior coisa do mundo É o inimigo Oculto É quando você tem Uma pessoa na sua vida Que você acha Que é sua amiga E ela é sua inimiga Porque não lhe respeita Porque não lhe trata mal Porque lhe apunhala Pelas costas E por que faz Esse tipo de coisa A primeira coisa Que você deve concluir É que isso é uma armação Do diabo É o diabo Querendo destruir A sua família Não somente você Mas a sua família Tudo que o diabo quer É pegar uma dona de casa E transformar ela Numa prostituta Você imagina Que você é uma crente Quantos irmãos Da sua igreja Irmãs Não diz Irmã fulana Uma mulher de Deus Diz ou não diz Na sua família Quantas vezes Seus pais Seus filhos Seu próprio esposo A minha mulher é crente A minha mulher é evangélica Os filhos Minha mãe é crente Minha mãe é da igreja tal Minha mãe gosta da igreja Ela gosta de ir para os cultos Orar por nós Os pais Minha filha é crente Então você imagine A decepção Na vida de todas Essas pessoas Se você trair seu marido E a decepção dele Do seu marido Imagine aí E aí a pergunta Que você faz Pastor Eu conto Para o meu marido Você tem que contar Prepara ele Pegue ele No momento de paz Prepare ele Pegue ele No momento Em que ele não possa Encontrar essa pessoa Imediatamente Porque o impulso Na hora A vontade que o cara Tinha de matar Um cara desse Especialmente Se não for crente Conte Porque eu vou dizer Uma coisa a você Primeiro Ele não vai lhe deixar Em paz Ele vai continuar Sendo usado Pelo diabo Para destruir Sua vida E seu casamento E depois Porque você Ama seu marido Ele é o pai Dos seus filhos E você Por amar o seu marido Você não deixaria Seu marido Andando com Bandido desse Com mau caráter Desse Porque na cabeça Do seu marido No coração Do seu marido Ele é amigo dele Só que olha aí Você vai abrir Os olhos Do seu esposo Pega ele Numa hora Que a mulher Sabe E edifica Sua casa Pega ele Numa hora Em que você Sabe Que se ele sair Não vai encontrar Essa pessoa E diga para ele Vou contar para o meu esposo Ah Vou contar para o meu esposo Para ele saber Quem você é Você é um safado Mal caráter Vou contar para o meu marido Pode se preparar Vou contar Vou contar hoje E conte mesmo Chega para ele Amor Quero preparar você Não quero que você tenha raiva Mas eu também Não posso deixar você enganado Fulano assim Assim Não é seu amigo Me cantou Me chamou Para ficar com ele Você tem que contar Porque você não pode Deixar seu marido Enganado Aí você fica Vendo seu marido Sair com esse homem Que um camarada Que pratica Um negócio desse Ele é capaz De tramar a morte De uma pessoa Ele é capaz De tudo Não se engane O covarde O traidor O mau caráter Ele é capaz De tudo Olha o ministério De Jesus Cristo Judas andava Com Jesus E várias vezes Ele deu o testemunho De que ele ia fazer Quando aquela mulher Do vaso e do alabastro Banhou Jesus Com aquele ungüento Ele questionou Esse ungüento Vale muito dinheiro Você não era para botar nele? Não Olha ele questionando E é tanto que Jesus Como Deus Sabia que ele era safado E disse Está entre nós O traidor Filho de Belial Então não deixe Seu marido enganado Não conte Prepare ele Espiritualmente E conte Não deixe ele enganado Porque Se ele descobrir Um dia Que passou por isso E você não contou Ele perde a confiança Em você Você só tem que Preparar ele E fazer ele prometer Que não vai fazer Loucura E tal Mas contar É um choque Muito grande Porque é um desrespeito Muito grande É uma covardia Muito grande O camarada É ter um amigo E querer Ter um caso Com a esposa dele É um tremendo Cabo safado E você deve dizer A ele Eu vou contar hoje Porque é muito Atrevimento Pode parecer Um conselho Pastor Mas eu estou dando Um conselho desse É um perigo Não, mas seu marido Tem que saber Você gostaria De ser enganado Se fosse com a minha esposa Eu queria saber Sim Claro que eu queria saber Eu não ia fazer mal Nenhuma pessoa Mas ia dizer Eu não quero negócio Com você nunca mais Acabou Essa amizade Porque ela nunca existiu Mesmo Não houve amizade Onde tem amizade Não tem traição As pessoas Que estão perto De você Que já lhe traíram Elas nunca foram Sua amiga Você tinha a ilusão Que elas eram Sua amiga Mas nunca foram Porque amigo De verdade Não trai Pega essa daí Eu perdi um amigo Me traiu Não, você não perdeu Um amigo Deus tirou Um covarde Da sua vida Uma covarde Da sua vida Porque irmãos A realidade Tem que ser dita O crente Tem que ser realista Tem coisas Que a gente Não sabe Que a gente Não escuta Mas Deus Sabe e escuta Tem muitas pessoas Que saíram Da minha vida E saíram Da sua vida Porque Deus Tirou Porque Deus Não suporta A ingratidão E um ato De traição Deus não suporta Olha o que ele fez Com o diabo O diabo Traiu ele Já condenou Ele para o inferno Direto Judas Traiu ele Perdeu a salvação Então não existe Nem Deus Nem Deus aceita É por isso Que tem que ser fiel Tem que ser verdadeiro E quem é amigo Tem que ser amigo De verdade Vamos trazer mais um Tem alguns aqui Escrito Vamos ouvir Pastor É que nem eu estava Falando É Que a gente Nós somos evangélicos Já faz um Um bom tempo Uns Oito Para dez anos Mais ou menos E É A gente Recebeu uma Uma roupa Da Da minha cunhada Ela não é evangélica Ela já foi espírita Agora ela é católica Mas ela foi espírita E Minha sogra Que é evangélica Também Ela sonhou Com 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 essas roupas Sabe Ela teve um sonho Não me recordo muito bem Como foi o sonho Mas foi algo referente A essas roupas E minha cunhada Teve o mesmo sonho Também As duas sonhou Praticamente A mesma coisa Quase E Minha sogra Aconselhou a gente Não usar A gente devolver Essas roupas Que Que ela deu Sabe Roupa de criança De bebê Sabe Aí a gente Ficou na dúvida E a gente Orou Nas roupas E usou Algumas Na minha filha Mas Regina Estamos ao vivo Pensando Passado o tempo E eu sempre dizendo A minha esposa Melhor a gente Ajeitar para devolver Mas A gente Ficou nessa dúvida Eu digo Vou Mandar essa pergunta Para o pastor Chico Chagas Para ele aconselhar Aí O que o senhor me diz Pastor Eu digo que Aquilo que é doado A um crente Se ele orar E consagrar a Deus Mesmo que seja Amaldiçoado Fica abençoado Mas o problema Não é esse O problema Mais grave É o que fica Aqui na sua cabeça Porque Você é avisado Para não usar Essa roupa Pela sua própria sogra Tudo o que acontecer Com a sua filha Uma gripe Um resfriado Uma dor Uma pancada Uma queda Você vai achar Que é por causa da roupa Vai ou não vai? Você sabe que nós somos assim Não é só você Eu também sou assim Todos nós somos assim A gente vai sempre achar Que foi por causa da roupa Então para evitar isso Não use Não use Porque Existe muito mistério Em meus objetos Muito mistério Existe coisas Que você ganha de presente Se for de um povo Crente É abençoado Se for de um povo Santo É abençoado Mas se não for Não é Não é discriminação Mas eu jamais Aceitaria qualquer coisa Que viesse de alguém Que mexe com terreiro Com macumba Com essas coisas Não quero Não aceito O Senhor disse assim Não comam Nenhuma comida Consagrada Aos demônios Eu tenho um primo Que está doente Até hoje Ele morava em Goiás E um dia Ele passando com os amigos Perto de um despacho De macumba Ele comeu aquela farofa Bebeu a cachaça E saiu rindo Nunca mais Ele foi pessoas Logo ele não era crente Ele gostava de beber Gostava de farrear A vida dele Daquele dia em diante Virou um desmantelo Por quê? Porque os demônios Se apoderaram dele Ah então Se você comeu O que é meu Eu tenho parte com você Você tem parte comigo Até hoje irmãos Ele é doente Isso faz muitos anos Você tem mais de Você tem mais de 40 anos Mais de 40 anos Que aconteceu isso Então assim Se você vai passando Tem um negócio desse lá Lá que para lá Vai embora no seu caminho Sabe? Não queira nada Que alguém lhe dá Que tem uma pessoa Que é do mundão Que essas coisas Não queira Especialmente roupa Coisa que você vai botar No seu corpo Não queira Deixa para lá Não é que a gente É orgulhoso É não É porque nós somos Precavidos Nós somos Instruídos pela palavra de Deus E a palavra de Deus Nos orienta A não querer Então se Deus Diz para a gente Não querer Por que a gente Vai querer? Não vamos querer O Senhor Não está dizendo Não queira Aninha Sequeira Um grande abraço Amém Maria José Também está aqui Conosso no Instagram Estamos ao vivo Os irmãos estão perguntando Se está ao vivo Nazaré Estamos ao vivo Agora são 56 minutos Do dia 11 Quarta-feira Muito bem Vamos trazer outro Eu estou comendo Uma torradinha aqui Porque eu não jantei Acordei Eu tirei um sono Acordei Fui ver uns vídeos de Israel Chorei muito Minha mulher estava Na reunião de mulheres Na igreja E com a missionária Adriana Santos Que até está aqui conosco Aniversário dela hoje Eu acabei vendo esses vídeos Chorei muito Fiquei muito triste Fiquei triste Chegando a doer o coração Fiquei muito triste Vamos ouvir aqui Esse pedido de conselho Pastor Gostaria muito de saber Assim Sou evangélica Há oito anos Meu esposo não é evangélico Né Tenho três filhos Marta Conrado Seja bem-vinda Tenho congregado Deus abençoe Numa igreja Há oito anos Desde quando me converti Para graça de Deus Tem meus altos e baixos Né Muitas das vezes A gente se entristece Com muitas coisas Né Mas Deus tem nos fortalecido Tem nos guiado Muitas das vezes Com muitos Problemas Na vida da gente A gente Acaba não indo para culto Perde às vezes Uns três, quatro cultos Mas Com a graça de Deus Deus dá força A gente vai Né Uma pergunta que eu queria Que o Senhor me respondesse Porque pelas faltas de culto Muitas das vezes A gente escuta Não do pastor Meu pastor Não fala isso Né Mas de alguns membros Nazaré está dizendo Chorou muito também Você tem faltado muito no culto Porque você não vai para a igreja Cuidado Está dando lado para o inimigo Mas pastor Se a gente Não está fazendo nada errado Não está indo para bagunça Não está indo para bala Não está indo para nada Somos gratos a Deus Ainda agradecendo a Deus Todos os dias Pelo levantar Pelo deitar Pelo trabalho Pela comida É A gente está errando ainda Pastor Né A gente está errado nisso De não ir para a igreja Ou demorar muito para ir Depois a gente vai Né Eu sei que a obra do Senhor Eu sempre falo assim Que Temos que fazer a obra Com amor Com carinho Com dedicação Né Muitas das vezes Eu tenho aprendido muito Com as lives Quando eu vejo Que eu tenho Que eu coloco A live do Senhor Da sua filha Eu aprendo muito com isso Né Eu tenho aprendido muito Né Muitas vezes ainda Eu falo para as pessoas aqui Em Sete Barras Aonde eu moro No Vale do Ribeira São Paulo Que eu assisto muito Eu falo Assista lá A live Do pastor Chico Chagas Né Porque é uma pessoa Que às vezes Eu aprendo muito Né Tiro muita lição disso Né Com aquilo que o Senhor Prego Eu sei que o Senhor Vai na palavra Então eu gostaria Que o Senhor Me respondesse Né Porque Será que se a gente Não frequentar a igreja Mesmo a gente Não indo para a bagunça Não bebendo Não fumando É Fazendo Assim Sendo grata A Deus A gente não vai para o céu Eu quero Eu gostaria que o Senhor Me respondesse Pastor Porque essa dúvida Que eu tenho pensado Muito nisso Ultimamente Se a gente está pecando Porque às vezes A gente olha Tanta gente dentro da igreja Pecando Mais que a gente Né Que Deus abençoe A vida do Senhor Se o Senhor Poder me responder Eu vou te agradecer muito Que Deus abençoe Pastor Amém minha amada Amada Existe casos E casos E deixa eu explicar Por exemplo Uma pessoa que Pessoa que mora longe Eu vi Eu estive já Algumas vezes Na igreja Pão da vida De São Paulo capital A nossa igreja lá E eu vi irmã Como a irmã Josineide Que mora em Mauá E outras Irmãs Que Elas demoram Duas horas Para chegar na igreja Algumas trocam De transporte Várias vezes Quando você Tem muita dificuldade Para chegar na igreja Tem dia Que você está Tão cansado Que você diz assim Ah hoje Eu quero descansar A Deus O Senhor me entende Porque se você Falasse com Deus Assim cara a cara Como nós estamos agora Deus eu estou tão cansado Eu queria tirar um Dormir mais cedo Dar uma descansada O que Deus dizia O que Deus dizia para você O que Ele ia falar Ele ia falar Descanse filha Eu estou com você Deus está em toda parte Está dentro de nós Nós somos templo e morado No Espírito Santo A igreja é maravilha Para a gente congregar Mas nós temos muitas pessoas Que congregam com a gente Aqui a distância Pessoas que não vão A igreja há muito tempo É bom congregar É ótimo É maravilhoso Mas tem a diferença De você estar na igreja E você assistir um culto Ouvir falar da palavra de Deus Pela internet Tem pessoas Que vivem a mesma emoção Sentem a mesma presença Pela internet Tem outras que precisam Estar dentro da igreja Sentindo aquele momento Agora uma pessoa dizer Se você não vier na igreja Você vai perder a salvação Não, não é verdade isso A não ser que você More perto Tenha acesso perto E não Você ir na igreja É muito bom Eu pelo menos Eu gosto de ir à igreja Até porque eu sou Pastor de igreja Eu gosto de ir à igreja Eu não perco um culto A menos que eu Esteja enfermo Ou viajando Mas eu vou em culto Até quando eu estou Numa cidade fora Eu gosto de ir a cultos Noutras igrejas Para assistir Mas cada caso É um caso Porque tem pessoas Que não vai na igreja Porque esfriou espiritualmente Porque se decepcionou Com a igreja Existem mil e uma Situações diferentes Uma da outra Não é verdade? É Existem situações Muito diferentes Né? Deixa eu ver aqui No e-mail Pastorchicochagas Arroba Gmail Ponto com Deixa eu abrir aqui Para Para É tudo minúsculo Viu? Pastorchicochagas Chicochagas Arroba Gmail Ponto com As moderadoras Se quiser Colocar aí Para ajudar as irmãs A localizar O Gmail Algumas irmãs Dizendo que estava Orando por Israel Vitória Dazendo Pastor Veja minha mensagem Por favor E me aconselho O que eu devo fazer Você botou aqui no Instagram Foi Vitória Ou você mandou por e-mail Onde foi que você mandou A irmã botou aqui Pedido de conselho Urgente Amém Diga aí Vitória Onde é que está O seu pedido de conselho Para mim localizar Sim Aqui no Instagram Então está mais em cima Deixa eu ver aqui Se eu acho Opa Peraí que saiu aqui Deixa eu ver Se eu encontro aqui Vitória Para mim lhe aconselhar Um maior prazer Quero agradecer a você Que está comigo aqui Aqui no Instagram Ela botou Pastor Aqui no Instagram Deixa eu ver Se eu consigo encontrar Aqui Cadê Jesus Hum Ele não quer voltar não Vitória Bota aí de novo Você consegue copiar E colar Eu estou tentando Voltar aqui Não estou Eu reabri aqui De novo Nunca não está aparecendo A Deise Batista Está conosco aqui Aparecida Santos Também está conosco Coloca aí novamente Vitória Que eu reiniciei aqui O Instagram E não está voltando Para ver o seu O seu pedido de conselho Coloca aí Minha amada Por favor Vixe É um jornal Jesus Enorme Ah como é A irmã mandou um pedido De conselho aqui Mas é muito grande O pedido dela Tadinha Ela pediu urgente Eu vou dar um jeito Aqui de ler Ela passou Eu queria urgente Esse conselho Quando você mandar conselho É tente resumir um pouco É para ficar mais curtinho Cadê a irmã Que disse que ia mandar Esse aqui Esse pedido de conselho Ela diz Eu me chamo Fulano e tal Pastor do ano de 2021 Passei por uma luta Muito grande Descobri que o meu companheiro Estava se relacionando Com outra Estávamos separados De casa Porque há pouco tempo Que nossa filha nasceu Vivíamos brigando Porque ele nunca quis Abrir mão De nenhuma prática Para a gente viver em paz Ele vivia muito no celular E eu nunca tive acesso A nada dele Tudo muito restrito E bloqueado Descobri uma traição No início de 2021 Essa ele assumiu Para todo mundo Porém ele sempre teve Essa falta de caráter De trair Acredite que seja Uma maldição hereditária Porque o pai gostava De prostitutas Morava com uma mulher Teve filhos E quando minha sogra Se envolveu com ele Essa mulher Tinha abandonado ele Ele cheio de filhos E aí Ele fez uma proposta Para ela Que ela assumisse Os filhos dele E ele E os dela E tiveram dois filhos Homens A qual Herdaram essa herança Maldita Minha sogra Falava que ele Traia sempre ela Ele era fotógrafo E tinha uma gaveta Que tinha chave E não deixava Ninguém ver Aí um dia Ela muito curiosa Conseguiu abrir E viu fotos De mulheres De todo jeito Ela disse Que se arrependeu De ver Porque era Muita imoralidade E assim E assim os filhos São Só que mudou A tecnologia Agora pelo celular Pela internet Eles assistem isso Filmes pornográficos Meu cunhado Gosta de prostitutas Relacionamento Todos bagunçados Eu nunca tive paz Com meu companheiro Porque ele nunca Teve uma vida Aberta comigo A mãe é católica Idólatra A casa cheia De santos As blusas dela São imagens De santo Pedi conselho Ao pastor Relatei a minha situação A amante dele Amante É budista Esse homem Estava cego Fiz tudo Chegaram a noivar Eu orando Jejuando Esse noivado Não durou dois meses E aconteceu Tudo o que o pastor disse Só não aconteceu Um fato Que me deixou Pensativa Mas eu creio Que é o agir De Deus Que ele não ia Ter força Para voltar E que alguém Ia me ligar Para buscar Ele Porque ele Não ia Ter forças Para voltar Vocês vão Entender Por que não Aconteceu Ainda Mas antes Da pastora Angela Leia meu Conselho Fiz propósito De três dias Em jejum De doze horas E o senhor Me respondeu Me dando sinais Para confirmar Tudo o que o pastor Ia falar Ao me aconselhar Sonhei ele Carente Depois Chegou uma Fatura Na caixa Do correio Eu só vi Porque o rapaz Que faz a leitura Da energia Chamou no portão E ficou muito tempo Chamando Aí eu vi Que não apareceu Ninguém Para abrir Eu disse E aproveitei E fui ver O que tinha chegado Na caixinha Ali tinha chegado Uma fatura De cartão Com valor alto O qual ele Não tinha o costume De gastar comigo E aí o terceiro sinal Foi a pastora Ângela Lendo Meu pedido De conselho No dia Seis de agosto De dois mil e vinte e um Aí há uns dois A três dias Uma voz Dizia dentro De mim Arruma o cabelo E eu não me importo Eu não me importo Quando foi dia três De fevereiro De dois mil e vinte e dois Eu estava no banheiro A noite Passando a progressiva E uma voz Dentro de mim Dizia Está chegando Está Ele está chegando Em questão De poucos minutos Meu interfone Toca Era justamente ele Peguei nossa filha Disse E não acreditei De ver ele Tão magro Depressivo Ansioso Estava chorando muito Pegou nossa filha Nos braços E ela chamando papai Papai Depois de sete meses Sem ver o pai Porque a amante Proibiu ele De ver a filha E ele pensava Que a filha Não ia reconhecê-lo Mas Me pedindo Para eu levar ele Para um pastor Orar por ele Eu dizia Eu posso orar Por você Ele queria Que fosse um pastor Ou pastora Ele contou Que saiu de casa Para tirar Sua própria vida Aí uma luz Guiou ele Até a minha porta Isso foi no dia 6 de outubro De setembro De 2021 Antes dele voltar Tinha uma igreja Ao lado do meu trabalho Eu sempre ia No horário Do meu almoço E quando eu cheguei Fui para a fila De oração Não conhecia Aquele pastor E ele disse Um homem vai chegar Na sua porta E você precisa perdoar Deus está abrindo A sua madre Vai para casa E descansa Aí eu pensei Como o senhor Vou ser mãe Meu companheiro Está nos braços Da amante Fazendo planos De casar Chegaram a noivar Viajava muito com ela Era muitos passeios Cinemas Aí eu falava Eu não quero ninguém senhor Não tenho condições Mas quando Deus fala Não tem como revogar Engravidei Uns quatro meses Eu acho Ele me pediu Para abortar Com a sua aproximação Ele continuou Na casa da amante Muito opressivo Descobri várias traições Uma delas Parei no hospital Fiquei internada Quatro dias Gestação complicada Tive nosso Arthur Azaf Dia 27 de julho De 2023 Saí do hospital Já percebi Que ele estava frio Nada sensibiliza ele Estava oprimido Fiquei quatro dias Na minha sogra Lá é muito barulho Cachorros Não tinha minha liberdade Vim para minha casa E ele ficou lá E eu lutando Com duas crianças Sozinha De resguardo Não tinha ninguém Para ir no mercado Fazer nada por mim Estava tendo sonhos Parecia tão real Uma mulher Se oferecendo para ele Na sua intimidade Aí certa noite Nossa filha Deu febre E eu liguei para ele E nada dele atender Aí liguei na mãe dele E perguntei Se ele estava lá Com ela Ela disse Que ele não tinha chegado ainda Aí desliguei Aí depois liguei de novo Perguntei Se eu fosse lá Ela abriria a porta Para mim Ela disse que sim E fui Peguei um Uber Cheguei duas horas Da madrugada Era a hora Que ele estava chegando Mal sabia Que ele Tinha saído Um dia antes Tinha dormido fora Ali tive certeza Que ele estava com alguém Mal sabia Quem era Fiz propósito Jejum Oração Três dias Ainda com pouco tempo Que eu tive Meu filho Terminei o propósito Passou um dia E aquela mulher Do passado Me ligou Falando barbaridades Que estava Quinze dias com ele Aquela mulher Que deu Um pé nele Trocou Pelo seu amigo Que abandonou Quando acabou o dinheiro E a saúde A quem humilhou Perante a todos Ela falando Que não existia Santo ou mulher louca Na terra Que nos faça Separar Ela falando Se teu Deus Existisse Mesmo Ele deveria Dar um jeito Na tua promessa Nessa tua promessa De meia tigela Família Fadada ao fracasso Suas orações Não estão funcionando Ele só fica Com você Se eu disser Que eu não quero Mais saber dele Fora isso Você vai ter que Conviver com a sua Triste realidade De ser rejeitada Pelo homem Que seu Deus Diz que é promessa Para você E vai orando Aí para o seu Deus Se é que ele existe Mesmo Ela disse Que pena Que eu não podia Fazer a mesma coisa Porque eu sou Sou feia No caso Ficar com outros homens Ela disse Que ela era bonita Era Siliconada Tinha bunda Saúde Família Toda estruturada Cabelo liso Natural De DNA DNA E rede de apoio 100% Diz que para eu Resolver Tinha que ser Do jeito dela No caso Eu tinha que se render A crença dela Ou seja Fazer macumba Encantamentos Que não ia me falar Nada Se eu não Fizesse Foi Muitas Muitas afrontas Contra o meu Deus E a mim Ela dizia Que minha família Era só eu E meus filhos Só um detalhe Eu nunca falei Para ele Que minha família É uma promessa De Deus Mas o que Mais Falei para ele Que minha família É uma promessa De Deus Mas o que está Sobre Ela sabe Da promessa Que o Senhor Tem com a minha família Verdade Eu vou mandar Todos os prints Pastor Da blasfêmia Ao nosso Deus E assim Eu me encontro Esse homem Novamente Rejeitando a sua família Nossos filhos A ira de 3 anos Artur Azaf de 2 meses Nossos filhos São tão lindos Esse homem morto Por dentro Do egoísmo Vivendo Na carnalidade Muito bem Eu já vi Pessoas Afrontar Crente assim E pagar Um preço Muito alto Meu Deus Do céu Aqui em Mossoró Eu não vou Falar o nome Não Se não me processa Também não adianta Vocês sabiam o nome Vocês não conhecem Aqui em Mossoró Tem uma mulher Que Falou mais ou menos Isso para uma crente Aqui E a crente Disse a ela É Muito bem Você vai falar Com seus orixás Com seus demônios Eu vou falar Com meu Deus Só não esqueça Que meu Deus Diz que mais forte E poderoso É quem está em mim Do que quem está em você E pouco tempo depois Essa mulher Sofreu um acidente E ficou paralítica E a paralisia dela Foi tão feia Que ela não conseguia Mais se relacionar Com o homem E o homem Voltou para casa E a irmã E a irmãzinha Está junto com o esposo dela Até hoje E a mulher Continua numa cama Até banho Necessidade É tudo na cama Deus botou ela No leito Deu-lhe uma pancada Segura Porque Deus dá mesmo Deus dá uma pancada Segura Irmãos Não tenha dúvida Nenhuma Que Deus É um Deus De justiça E quando na palavra De Deus Deus diz Não toqueis Nos meus ungidos Ele está dizendo Exatamente isso Não mexa Com quem eu amo Porque se mexer Vai pagar o preço E paga Deus não perdoa Você está nessa situação Seu marido Está nessa carnalidade Você está nessa peleja Eu vou dizer a você Que continue na posição Continue orando Continue na presença De Deus Eu não posso dizer diferente Porque eu era assim Eu, pastor Chico Chagas Esse homem que agora é santo Era pura carne E a pastora Jossa Neto Sofreu muitas traições Viu muitas vezes Eu chegar da casa De outra mulher E ela me tratava Tão bem Que eu ficava Eu ficava com remorso De ter traído ela E graças a Deus Há muitos anos Eu sou fiel a ela E peço a Deus Que me ajude Para nunca traí-la Nunca Eu amo ela E reconheço Tudo isso que ela fez Milena Messi Minha Nora Está aqui comigo Um abraço Tudo que ela fez Só serviu para mim Provar que foi Deus Que colocou ela na minha vida Para me tirar do buraco Que eu estava Então você vai ser Um instrumento Usado por Deus Para tirar seu marido Desse buraco aí Dessa ilusão terrível Do pecado Dessa maldição desgraçada Que está sobre a vida dele Você vai ser usada O que acontece É que às vezes As pessoas desistem No meio da caminhada Por um motivo Ou por outro Abrem mão E deixam seus maridos E seguem outro caminho E saem Da proposta de Deus Para a sua vida Segure firme Você vai ver Ele ser liberto E segure firme Porque você vai ver O que Deus vai fazer Com essa criatura aí Eu estou aqui Profetizando no nome de Jesus Estou pedindo a Deus Que abrevie a justiça dele Que o Senhor Faça justiça Uma vitória colocou Pastor A paz do Senhor Eu tenho 24 anos Eu acabei conhecendo um homem Que tem 31 anos E depois a gente começou A trocar mensagens E vi que ele era Meu vizinho E se aproximamos E depois O que? Entendi o resto Vitória Vitória Se ele for o seu vizinho E não for casado Não tem problema nenhum Agora se for casado Minha filha caia fora Ela botou E depois Pece Eu não entendi Ela só botou duas vezes A mesma coisa Eu preciso saber O que você está dizendo Vitória Para mim ele aconselhar De acordo com a realidade Que você está vivendo Porque a vez Você conhece um vizinho Mas o cara é comprometido É casado E o preço Que se paga Para desestruturar Uma família É um preço muito alto Não vale a pena É muito alto É muito sofrimento Não vale a pena não É uma desgraça Você está vendo aí Deixa eu ver aqui agora Amado pastor Queria ouvir Um conselho do senhor Eu fui traída Pelo meu marido E fui atrás Para tirar satisfações E descobri Pastor Que essa traição Já durava Quase três anos E eu comecei a questionar Por que que ele Tantas vezes Estava ao meu lado Mostrando felicidade Mostrando alegria Em estar comigo E eu fiquei pensando Quanta falsidade Meu Deus Quanta falsidade E depois disso Criei abuso dele Nós somos jovens Temos um casal De filhos Muito pequenos Eu tive o primeiro filho Com ele Quando eu ainda Estava Vivendo com ele Sem ser casado A mãe de casado Eu tenho Quase três anos Mas eu tenho Uma convivência De mais de cinco anos Com ele E a última vez Que a gente Tentou se relacionar Já faz Mais de cinco meses Eu não consegui Não consegui Deixar ele tocar em mim Até tentei Algumas vezes Fechei os olhos Para não ver O rosto dele Mas aquilo Me fazia um mal Tão grande Era algo Tão terrível Para mim Que eu Entrava em pavor Mas da última vez Eu disse Me desculpe Eu não consigo Saí do quarto E fui dormir No quarto Da minha filhinha E no outro dia O homem estava Com a cara Que parecia Que o mundo Tinha acabado Ah pastor Como foi difícil Para mim Eu gostava tanto De ficar com ele Mas agora Estou enfrentando Essa dificuldade Ele me disse Que já parou Que não tem mais ninguém Me pede perdão Me pede tudo Mas eu não estou conseguindo Fiz Quatro sessões Com a psicóloga Ela me aconselhou A vencer Essa barreira Mas eu acompanho O senhor Pastor E os conselhos Que o senhor Dá Muitas vezes Encaixa certinho Na minha vida Como é difícil Esse momento Que eu estou vivendo Como eu não queria De estar vivendo isso Eu queria Só que o senhor Me desse um conselho Para me saber Como que eu vou fazer Obrigado Já agradeço Antecipado Pelo seu conselho Sei que ele Vem da parte De Deus É Isso aqui acontece Que acontece muito Na vida das pessoas A mulher A Milena está dizendo Casamento é um desafio diário E é mesmo A mulher ela fica Muito machucada Porque assim A mulher Numa relação sexual Numa relação íntima Ela oferece ao homem O que ela tem De mais sagrado Para ela Que é o próprio corpo E A mulher quando ama Um homem Ela faz tudo Para satisfazê-lo E sente-se feliz Quando ele Busca Sempre ela Não somente Em busca de prazer Mas em busca De momentos Que serão Inesquecíveis Mas Quando ela é traída A primeira coisa Que ela pensa É que o corpo dela Já não é mais Agradável Aos olhos Daquele homem É a primeira coisa Que vem na cabeça dela E tudo isso Tem trazido Muito de sabor Muito sofrimento E é uma barreira Muito difícil de vencer E você não vai conseguir Vencer essa barreira A psicologia Vai lhe ajudar Um profissional psicólogo Vai lhe ajudar Sem dúvida Mas você não vai conseguir Vencer a não ser Com perdão Né E pedir ao seu marido Tenha paciência Você criou Essa situação Você Criou isso Para nós Então tenha paciência Para mim Poder superar isso Porque não é fácil Para mim Para ele entender Porque tem alguns casais Que chegam A separação De fato Depois de De enfrentarem Tantas barreiras Com essa situação Que você está vivendo Ele chega ao ponto De dizer Não dá mais Eu não consigo Então segue o seu rumo Eu vou seguir o meu E acabam se separando Mesmo Olha a Sandra Helena Está dizendo Faz seis anos E ainda não me recuperei Dessa dor Terrível Nunca mais tive Ninguém A Maria de Jesus Está dizendo Estou vivendo isso Pastor É A Sandra Helena Botou A traição Dói muito Só quem sabe O quanto isso é devastador Quem passa por isso A Rejane Maria Botou Há quanto tempo Que eu não assisto Um culto Nenhuma clínica da alma Apareceu Meu irmão querido Amém Minha amada Rejane Seja bem vinda Deus abençoe sua vida A Sandra Dinda Botou Pastor Eu também Estou passando Por esse mesmo processo Com a amante Ela está Me afrontando Eu e meu filho De dez anos Amante a bicha atrevida Logo assim A pessoa que está Com o capeta A pessoa que está Com o diabo Não precisa dizer Mais nada Uma mulher Que se relaciona Com um homem casado Que não pensa Nos filhos dele Que não pensa Na vida dele Não precisa nem dizer Que ela está Com o demônio Ela está Com o diabo Dentro dos olhos Usada por Satanás Para destruir o lar E o lar É algo tremendo De Deus Talvez até Sirva até Para alguém Que está Aqui Que está Paquerando Com o homem casado O conselho É fuja Porque o diabo Está querendo Te pegar Saia disso Porque não vale a pena Uma vez Eu vi uma mulher Isso faz muito tempo Uma mulher dizendo Eu gosto de ficar Com o homem casado Porque ele não conta Nada para ninguém Ele é caladinho E ela usou Até uma expressão Muito popular Dizendo Ele come quieto E eu fiz assim E ele As pessoas Ficarem sabendo É pouco Agora o problema É ele Porque ninguém Esconde nada dele E o julgamento final Outro dia Uma mulher me pediu Um conselho aqui Que ela Estava passando Por muitas traições E ela dizendo Será que é porque Quando eu Quando eu Era jovem Eu traia muitas mulheres Será que é por isso Que eu estou passando Por isso Será que eu estou pagando Eu digo Só Deus sabe Meu filho Só Deus sabe disso Pode ser Pode não ser Eu não vou dizer A você que é Nem que não é Porque quem sou eu Para dizer se é Deus Assim ou não é Mas uma coisa é verdade Ninguém faz nada aqui Para não acertar com Deus Não Eu gostaria de pedir um conselho Sempre me viram sorridente Alegre Sou aquela que escuta O problema dos outros E tenta dar conselhos E ajudar Estou sempre tentando fazer O que Com que vejam os problemas Como um pequeno probleminha E sempre venho O lado positivo Mas agora é minha vez Porque não estou conseguindo Usar essa estratégia Comigo mesmo Terminei um relacionamento Um namoro De um ano e sete meses Tem duas semanas Terminei porque Peguei o celular dele E vi fotos e vídeos De mulheres seminuas E isso me machucou tanto Que chamei ele Para conversar E falei Como eu me senti Humilhada E desrespeitada Diante Daquilo Ele me prometeu Que não faria de novo Mas esses dias Algo estava me incomodando Para verificar O celular dele novamente Porque quando fui Pegar o celular dele Para ver a hora Ele surtou Então na minha cabeça Tinha algo errado Então peguei novamente O celular dele E vi Não só as fotos Mas mensagens De elogios A outras mulheres Falando o quanto Ele desejava a elas Isso me deixou Em pedaços Porque ele mal Me elogiava E nunca postava Fotos nossas Também não me Procurava como mulher E me negava Se eu procurasse Então fiquei pensativa Não conversei com ele Mas na segunda vez Só pedi a orientação A Deus Sobre minha decisão Pensei muito E decidi terminar Enquanto estava cedo Terminei E ele não me ligou Só disse que sentia muito E agradeceu Pelos momentos bons Só que eu não paro De chorar Desde então Meu peito aperta De um jeito Que não consigo segurar O choro 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 o dia todo Tento fazer Com que ninguém perceba Fico no meu canto Consigo Fico no meu canto Consigo segurar No trabalho Até chegar em casa Mas quando chego em casa Me desmonto Por favor Orem por mim Para que eu esqueça tudo Eu não aguento mais Será que tomei A decisão errada? Porque estou me sentindo Tão mal assim Nunca fiquei assim Por ninguém Nunca chorei tanto Por causa de um homem E para completar No trabalho Recebi uma promoção Tem uns quatro meses Para ser Da tesouraria Fiquei esses quatro meses Exercendo a função Só que ontem Minha gerente Diz que irá reduzir O quadro Na tesouraria E diz que talvez Eu volte a ser Operadora de caixa Isto é justo Deus Esses quatro meses Que estou Exercendo a função Eles não colocaram Na minha carteira Ainda E agora Me disseram Que corro o risco De voltar Para ser caixa E ser desligada Da empresa Ou ser jogada Para outro setor Ou seja Se eu for desligada Da empresa Nem a experiência De auxiliar De tesouraria Na minha carteira Eu vou ter Porque eles não colocaram Se tivesse colocado Eu poderia arrumar Um emprego Nessa área Que é muito melhor Então por favor Me ajudem Parece que tudo Veio de vez Para mim E eu não tenho Ninguém Para desabafar Sempre fui muito Antissocial Tenho amigos Mas nunca falei De meus medos Segredos A ninguém Sobre meu ex Ainda descobri Que ele me dava Que ele Sobre meu ex Ainda descobri Que ele me dava Uns perdidos Perdidos Nunca me levava Para sair Mas saia Escondido Com os amigos Nunca tinha dinheiro E nunca ligava De arrumar Um emprego Parece que não Quer um futuro Ele mora Com a mãe Tem 29 anos Sequer falava Em casamento Ou vivermos juntos Pastor me dê um conselho Vou dar Foi livramento Foi livramento De Deus Camarada Não quer casar Camarada Hoje no culto Eu estava falando Sobre isso O cara não quer casar Só quer aproveitar Da mulher Não se engane Não Viu Tem muito homem Que tem mulher Apenas como objeto Sexual Um depósito De espermatozoide Só usa ela Na hora Que ele precisa Terminou Faz carreira É muito simples Você mulher Conhecer E eu vou dizer Porque eu sou homem Eu sou homem E sou homem Com H maiúsculo E já Muitas mulheres Passaram na minha vida Eu hoje Há muitos anos Eu sou um homem santo Mas já fui um vadio Vou dizer a você Quando você se relacionar Com um homem Presta atenção Que eu vou dizer Quando você se relacionar Com um homem E depois do relacionamento Ele se manter distante Ele não gostar De um beijinho De um abraço Ele não agradecer Pelo momento Oferecido a ele Ele ficar Meio esquisito Terminou o relacionamento Ele quer logo ir embora Quer sair perto de você Esse homem Não lhe ama É duro ouvir isso Mas é a verdade É a verdade Eu sou pastor E não posso mentir Não posso enganar Especialmente Minhas ovelhinhas Tem muita mulher Que tem desejo carnal Que quer o homem Por causa do desejo carnal Quer ficar com o homem Porque Sente de vontade Porque gosta de ficar com ele Porque acha que ele realiza ela Mas passa por isso Acabou Pronto Já sai de perto Não tem uma carícia Não tem um beijo Não tem um agradecimento Não tem nada É como fossem dois animais Terminou A cruza Um para um lado O outro para o outro E aí Você sabe Que a mulher é sensível Você sabe Que a mulher tem Uma sensibilidade Muito grande E se tem uma área Que a mulher tem sensibilidade É nessa área Nessa área A mulher tem sensibilidade Então você Quando tiver um relacionamento Dessa forma Comece a pensar Realmente Na sua vida Porque vou lhe dizer Aqui É meio duro Que eu vou falar Mas é a verdade Um homem Que não ama Uma mulher Que apenas ama O corpo dela Que apenas usa O corpo dela No dia que ela adoecer Ele abandona ela No dia que ela Ficar prostrada Ele some da vida dela Quem está lhe dizendo É um pastor De 63 anos de idade Vivido Que já passou Muitas coisas na vida E já aconselhou Milhares de pessoas Que aprende Todos os dias Com mil e um exemplos Diferentes do outro E que já viveu Também muitas coisas A mulher tem que ser esperta A coisa que eu acho Mais linda É um casalzinho Velho se amando Casalzinho Você vê aquele casalzinho De velho Se beijando Outro dia Eu vi um vídeo aqui Que eu chorei de ver O velhinho chegou No hospital A velhinha estava em coma E saiu do coma E quando ele chegou Ela conheceu ele E ele se abraçou Com ela E beijando ela E chorando Molhando o rostinho dela Todo de lágrima Eu digo Oh Deus Que coisa linda Porque Eu sei que O sonho de toda mulher É Envelhecer ao lado Do homem que ela ama É ou não é? Envelhecer ao lado Do homem que ela ama E assim Você tem que Procurar um amor Que verdadeiramente ama Quer que a mulher Mais quer num homem Eu vou resumir Numa palavra Ela quer reconhecimento Do que ela é Do que ela significa As mulheres Elas são sensíveis Demais Porque Deus as fez assim Quando ela Acaba de ter um relacionamento Com um homem Tudo que ela quer ouvir É O amor foi gostoso Eu acho tão bom Ficar com você Fazer amor com você É verdade ou não é? E eu vi isso Do fundo do coração dele E eu vi Ouvi sentindo Que é verdade Que ele está falando A verdade Que ele sente prazer Com ela Porque tem muito O homem é o bicho Que ele quer só Quando ele não ama Ele quer só satisfazer O desejo dele Terminou? Tchau É isso aí Deixa eu trazer mais um conselho Aqui do e-mail Se alguém tiver Um pedido de conselho Urgente Quiser botar Chegou um agora aqui Pastor Pastor se o senhor quiser Falar meu nome Pode falar Porque ninguém me conhece mesmo Eu sou paraibana De João Pessoa Na Paraíba Mas moro aqui na Itália Já tem quase 20 anos Pastor É Eu vim pra Itália Pastor Não vou mentir Vim pra Itália Pra ser prostituta E chegando aqui Pastor Eu era jovem 22 anos Sou uma mulher bonita Eu procurei trabalhar Mas Por falta de documentação Era muito difícil Eu acabei trabalhando na noite Como dançarina E acontece que Conheci um jovem aqui Na época Mais velho do que eu Dez anos E nos apaixonamos Passei a gostar demais dele Ele Dizia que me amava Mas desconfiava do meu amor Porque ele achava Que eu estava apenas Me aproveitando dele Para poder conseguir A documentação Para ter a cidadania italiana Mantivemos um relacionamento Me relacionando com ele E continuei trabalhando na noite E não entendia Por que que ele Não se incomodava Que eu ficasse com outros homens Ele dizia que me amava Mas dizia também Que entendia Que eu precisava daquilo Para sobreviver Mas um dia Ele chegou E me tirou Dessa vida Me botou Em um apartamento Mas confessou Para mim Não vou limitar Eu sou noivo Mas eu amo você E não quero deixar você Nessa vida Não quero mais Que ninguém toque em você Eu passei a ser amante Eu trabalhava Ele arrumou emprego Para mim Eu ficava no apartamento Ele ia me ver Uma, duas, três vezes Por semana Às vezes passava Mais de 15 dias Sem me ver Porque ele viajava Ele casou Na época do Orkut Para mim Para mim foi um sofrimento Porque a noiva dele Que veio A sua esposa Postou todas as fotos Do casamento E ela estava postando As fotos Exatamente Que era meu sonho Casar com ele E viver exatamente Tudo aquilo Casado e vestido de noiva Naquele local Muito bonito Eles se casaram Num parque Foi um lugar muito lindo Eu chorei rios de lágrimas Durante semanas E eu ficava vendo Aquelas fotos Todo dia chorando Porque eu dizendo Deus era isso Que eu queria para mim Mas eu reconhecia Que eu era errado Na história Que tinha me submetido A aquela situação Passado algum tempo Eu comecei A cobrar dele Que ele assumisse Uma posição E ele acabou Por me deixar Diz que me amava Mas não era um homem Para viver sendo cobrado E foi embora Foi embora E eu deixei ele em paz Ele bruto Eu também muito ignorante Deixei ele em paz Eu tinha meu emprego Consegui me manter Fui me mantendo A sorte é que eu não tive Filhos com ele O tempo passou Ele foi viver Com a esposa dele Mas eu continuei Acompanhando pelo Orkut E vi que um ano e pouco Depois nasceu O filho dele E via ele muito alegre Com o filho Com a esposa E eu dizia para Deus Deus é isso aí mesmo Ele nasceu Foi para viver com ela E nessa época Eu já tinha uma outra Pessoa da minha vida E essa outra pessoa Era uma pessoa casada E eu dizia Meu Deus Será que a minha sina Só arranja homem comprometido Até que um dia Devido às decepções Eu deixei esse homem também E passei três anos sozinho Passaram mais dois homens Pela minha vida E eu trabalhando Não queria voltar A prostituição E depois Fiquei um tempo Muito longo Sozinho Até que um dia Ele me procurou E disse que tinha Rompido o casamento dele E que queria morar comigo Que nunca tinha tirado Da cabeça Que era o homem Que eu era A mulher da vida dele E ele o homem da minha vida Foi um encontro Muito forte Ele realmente Mostrou para mim Que ele tinha separado Porque mostrou No Orkut dele Que ele tinha Apagado todas as fotos Que ele tinha com a esposa Ela também apagou Todas as fotos Que tinha com ele Tirou tudo do Orkut E no perfil dele Ele colocou Solteiro Em busca de um novo amor Eles se separaram Em meio a uma confusão Familiar muito grande Aqui na Itália As famílias São muito apegadas Pastor Uma nora Aqui que não se dá bem Com a sogra Ela enfrenta um problema Muito sério Porque os filhos São muito apegados aos pais Faz parte da cultura deles Então ele me levou Para conhecer os pais dele A mãe dele Gostou muito de mim E me chamou Para trabalhar com ela E eu fui trabalhar com ela E acabei ficando Morando com ela E com ele Morando na casa dele E dela Por fim A mãe dele começou a dizer Que ele tinha que casar comigo Ele já estava divorciado Que ele tinha que casar comigo E aconteceu Ele faleceu pastor Que numa das viagens Que ele fez Ele faleceu Num acidente de carro Foi um choque muito grande Eu e a mãe dele E o pai dele Sofremos muito Eu queria voltar Para o Brasil E ela pediu Que eu não fizesse isso Que ela só tinha a mim Ela tem dois filhos Um filho dela Nunca casou É solteirão E depois de tudo Que eu passei E todo o sofrimento Vai completar agora Dois anos Que ele faleceu A casa virou Um cemitério De tristeza Dois Sofrimentos Um lugar Tem dias Que parece que não tem Ninguém em casa O pai dele Fica na janela É aposentado Olhando Eu quando chamo ele Para ir almoçar Ele disse Eu estou aqui Olhando aqui Para mim Meu filho vai chegar Ali no portão E me chamar É tão triste Pastor Mas quando foi agora A mãe dele Chegou para mim E disse que O que ela mais queria É que eu me casasse Com esse filho dela O solteirão Eu falei Isso é loucura Eu sempre tive ele Como irmão E ele termine Como irmã E ela disse Ele nunca teve você Como irmã Ele sempre viu você Como uma mulher Bela, bonita Ele sempre disse Que o irmão dele Tinha muita sorte Por que que você Não pensa com carinho Nisso E não procura Conversar com ele Sobre isso E eu estou Sem entender Pastor Porque Eu venho conversando Com ele Mas sem interesse Nenhum Mas está me despertando No coração Algo muito Muito estranho Com relação a ele Eu estou ficando Com dó dele E o meu medo É que o meu relacionamento Com ele Seja por dó E não por amor Eu queria saber Pastor Se eu chegar A me casar com ele Se isso é pecado Se isso é pecado Se eu perco O Senhor Todos os dias No curto Amém Amém Cada história Mas deixa eu falar Para você Biblicamente Você está preocupado Com Deus Eu vi aqui A sua preocupação Com Deus Biblicamente Você não tem A perda Da sua salvação Por casar com seu cunhado Seu marido Sendo morto Você sabia Que isso era Um costume De Israel Era um costume De Israel Quando um irmão Morria O irmão Do falecido Assumia a esposa dele É um costume Judaico Pastor Por que isso Acontecia? Para que a descendência Do irmão Fosse honrada A descendência Da família Era um costume Deles naquela época Hoje já não é mais Mudou tudo Mas naquela época Era isso Mas o fato De ele ser um solteirão E você também Está livre Porque o seu marido É falecido Não tem problema nenhum O único conselho Que eu dou a você É que você Não se envolva Com ele Por dó Porque pense Do negócio Difícil É você gostar De uma pessoa Porque tem dó dela Eu vou casar com ele Porque eu morro De dó dele Ele é um coitadinho Eu vou casar Com essa menina Porque essa menina É uma coitadinha Eu vou casar Para amparar ela Ou você dizer Eu vou casar Para amparar ele Vou casar Porque é o sonho Da mãe dele Não Não faça isso Porque você Vai sofrer muito Agora se você Realmente gosta dele E está conseguindo Amá-lo Como homem E vai recebê-lo Na sua vida Como homem E não como um coitadinho Que vai chegar na sua vida Porque não tem ninguém Já é um Um homem De uma certa idade Já sem mulher Nunca teve mulher Não vou amparar esse cara Porque ele não tem ninguém Tadinho Eu também estou só Então vou aqui Não Não é assim Tem que ter cuidado Só com isso Agora Dinheiro de Deus Não há pecado nisso não Porque você é livre Desimpedida Seu marido faleceu Também não case Porque a sua sogra Está querendo que você case É isso aí Vamos orar Porque o pastor vai dormir Vai duas horas O pastor tem que dormir Que mais tarde Tem um culto no lar Mas eu queria pedir a vocês Que são filhos de Deus E filhas de Deus Orem por Israel Orem E a gente é cristão A gente não pode orar Só por Israel A gente tem que orar Também pelos palestinos Porque o grupo Hamas É um grupo terrorista Mas Lá mesmo Na faixa de Gaza Tem Inclusive Disseram hoje Eu vi um reportagem Dizendo que a maioria Do povo de lá Não apoia o que eles fizeram Eles são radicais Mas não apoia o que eles fizeram Eu estava vendo aqui Agora há pouco tempo Israel fez bombardeios Fortes lá hoje Agora de noite Teve bombardeio forte Está aqui Várias matérias Meu Deus Esse povo não dorme mais não Com essa Com todos esses bombardeios Olha aqui Israel encontra cerca de 40 corpos de bebê Decapitados Meu Deus Eu não quero mais nem ver Porque senão eu vou chorar de novo Vamos orar A nossa oração é por Israel É por você que está aqui Ore comigo igreja Vamos orar dizendo Pai Estamos aqui na tua presença Deus Pedindo pela paz em Israel Pedindo meu Deus A tua mão poderosa Estendida sobre teu povo Sobre os palestinos Sabe Deus Nós vivemos guerras Também aqui no Brasil Tanta violência Em outros países Pai Nós sabemos que tudo isso Que está acontecendo É porque se avizinha A vinda Do Senhor Jesus Mas nos ensina Deus A vivermos na tua presença Compreendendo que Tudo isso é necessário Para que se cumpra as escrituras Guarda Senhor As crianças Daquele país Guarda as criancinhas De Israel Da Palestina Os pequeninos Deus Inocentes Os idosos Meu Deus Que sofrem Teus filhos De todas as idades Guarda também Os que estão aqui Me acompanhando Pai Que estão com o coração Triste e abatido Pelas mais diversas Situações Que estão sofrendo Guarda todos Meu Pai Debaixo do teu Poderoso sangue Guarda os que estão Acordados Porque estão doentes Eu sei que tem muitos Me ouvindo Senhor Senhor Nas guritas Dos condomínios Dos hospitais Nas recepções Policiais militares Que me escutam Agora estão de serviço Deus Prisioneiros Que estão nas celas Que a esta hora Da madrugada Estão me ouvindo E dizendo Deus Tem misericórdia De mim Nós pedimos Pai Tenha misericórdia Socorre os teus Filhos Socorre as tuas Filhas Socorre Deus Os corações Aflitos Cansados De tanto sofrer Socorre Pai Socorre Israel Socorre o teu povo E abençoa todos Meu Deus No nome de Jesus Cristo Guarda todos Cura as enfermidades Sara Senhor Tira toda a ansiedade Tira a insônia Tira Senhor O mal do pânico Consola os corações Tristes Abatidos Deprimidos Corações Que estão sendo Sufocados Pelas mais diversas Situações Da vida Consola o coração Daqueles que perderam Entes queridos São perdas Irreparáveis Pai Enche-nos Do teu santo E maravilhoso Espírito E nos faz Viver Deus As promessas Que o Senhor tem Para a vida De cada um De nós É o que pedimos Em nome de Jesus Cristo Amém Amém irmãos Muito obrigado Deus abençoe A gente se encontra Mais tarde No curto do lar Vamos ouvir esse hino aqui Só para encerrar Você vai gostar desse hino É de uma cantora Que você não conhece Eu creio que não Milena Messias Ela está aqui Está acordada Milena Esse hino chama-se Não importa O que vou passar É da Cláudia Fernandes Cláudia Fernandes É uma levita Da nossa igreja Lá em Antônio Martins Ela vai estar conosco Eu não sei se é amanhã É nessa quarta Ou é na outra Que ela vai estar conosco Vamos ouvir Escutem a letra desse hino Não importa O que eu vou passar Deus abençoe Vamos ouvir esse hino E depois vamos dormir Beijo no coração Abraço Para as nossas ovelhinhas Beijo Eis-me aqui Eu sou filha do meu Sou filha do céu Pegue em minhas mãos E me leve a ti Jamais te deixarei Segura estou em ti Sei que me guiará Não importa o que vou passar Não importa onde tu andar Segura estou em ti Sei que me guiará Amado meu Sou filha do céu Sou filha do céu Sou filha do céu Eu sou filha do céu Eu sou filha do céu Segura estou em ti Sei que me guiará Imagilene Não importa o que vou passar Não importa onde tu andar Segura estou em ti Sei que me guiará Bom dia Beijo Beijo Não importa onde tu andar Seguro estou em ti Sei que me guiará